Caciano, então começamos com a sedutora, passamos a gay e depois para a moça tímida. Atenção, valendo! Nossa, Caciano, que braço que você tem, que delícia! Posso sentir seu perfume? Fique à vontade, bem de pertinho. Hum, que delícia! Nossa, você é muito lindo, Caciano. Posso ser seu. A hora que eu quiser? Todo instante. Ah, que delícia! Então, hoje é noite, o que a gente vai fazer? Fiquei a esperar até de noite. O que é agora? Pode ser agora mesmo, aqui. Quem machona? Qual é, meu irmão? E aí? Você vai me apresentar aquela garota lá, sua irmã, quando? Não, minha irmã não. Por que não? As amigas dela. Apresenta aí pra mim, meu, mó gata, mó broto, do mó fim dela. Não, minha irmã não. Por que não? As amigas dela. Você me apresenta? Tem alguma assim gostosa igual a sua irmã? Tem uma pegada forte. Ah, é? Hum, que delícia. Quando, quando? Hoje, hoje, vamos hoje. É, é. Bom, primeiro eu tenho futebol pra ir. Depois eu passo lá. Depois tem cerveja. Eu passo na sua casa. Moça tímida! É... Cassiano. Oi. É, sabe o que eu ia te perguntar? Você tem como me levar naquele bosque que fica ali perto do centro? Posso te levar onde você quiser. É porque, assim... Ai, não sei se eu falo. Não, vem cá, não fica assim, não. Eu... Não, vem cá, dá a mãozinha aqui. Mas sabe o que que é? Que eu... É que o quê? Conta pra mim, fala. Eu acho que eu tô gostando de você. Não, mas... Então vem cá que a gente vai descobrir. Valeu, Fernanda. Ela é tímida, mas te convidou pro bosque, né? É, tá pegada. Muito esperta ela. Juliana, é a sua vez, mesma coisa. De sedutora, passando a gay, machona e depois a menina recatada, ok? Atenção. Oi, tudo bem? Oi. Seu nome é? Cassiano. Cassiano. Bom, Cassiano, meu nome é Juliana e eu vou ser bem direta com você, tá? É isso que eu gosto. É que eu tava te observando ali e eu vi que você tem um corpo atlético. Gostou. Malhado. Nossa. E é bem do jeito que eu gosto. E eu gosto de loiro assim como você e aí eu queria saber se a gente podia rolar uma química. Pode. Pode total? Ah, então é isso mesmo que eu queria. Vamos pra onde? É hora da gay, machona. E aí, Fê? Como é, gente? Cegado, fruta. Fica, você viu o jogo do Brasil domingo, cara? Homem em sequência. Primeiro gol lá do Júlio Batista, meteu e play, né? Foi muito fera mesmo, cara. É nóis. Não, falando nisso, cara, tá faltando um zagueiro lá no futebol, você não quer? Você é todo grandalhão aí, ó, pra jogar futebol lá. Firmeza, acho que você entra mais forte que eu. Não, não, é, é, eu sou artilheiro, né, cara? Eu sou artilheiro, eu jogo que nem... É, tô melhor que o Ronaldinho, quase. Não, percebo. É, mas é só... Moça comportada. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Será que vai chover hoje? Tá chovendo já. É, né, o tempo mudou, esfriou. É. Se quiser, eu posso te aquecer, vem aqui. É. Eu posso fazer uma pergunta pra você? Até duas. Você é artista de televisão? Posso ser o que você quiser. Você é tão bonito. Obrigado, você também é linda. Você tem um corpão assim. Pode ser seu. Valeu, valeu, Juliana. Fim do tempo, muito bem. Daniela, é a sua vez. Você começa como a sedutora. Atenção. Vamos lá. Oi. Oi. Tudo bem? Melhor agora. É que eu tava ali do outro lado de te olhando, tava tomando um suco. Aí eu vi você já faz mais uma hora que você tá aqui sozinho. É. Você tá esperando alguém? Agora não mais. Não mais, né? Chegou quem eu queria. Ai, beleza, demorou então. Nossa, você é forte, hein? Pode apertar, fica à vontade. Posso pedir pra você levantar? Pode fazer o que você quiser. Sabe que eu tenho curiosidade de saber? Você tem tipo um copatético assim, parece surfista. Posso ver se você tem barriga de tanquinho? Pode, pode até lavar a roupinha aqui. Vem na zona. E aí, mano, beleza? É firmeza. Beleza, mano. Já faz uma cara que eu tô tentando trombar você por aqui. Vi você tomar no café, aproveita a oportunidade. Aqui você tem uma amiga, mano, a Marcela, aquela do Zorio Verde, cara. Ah, tô ligado. Ô, mano, aquela mina é mó gostosa, cara. Eu queria chegar em você pra trocar uma ideia pra ver. É, mano. Tô ligado. Se você me descola o telefone daquela mina, cara. Aí eu tenho em troca, tem aquela mina moreninha que você tá ligada, que você paga um pau. Nessa daí não, que ela não curta as mesmas baradinhas, entendeu? Ah, tô ligado. Ok, então. Só a Marcela, mano. A Marcela é que eu fiquei te descobrir. Te descobrir. Moça tímida, Dani. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Como você chama? Cassiano. Ai, Cassiano, desculpa chegar assim. Não, não dá mãozinha aqui. Não, é que eu tenho vergonha. Não, não dá pra ter vergonha. É que eu não sou daqui, né? Você é daqui de São Paulo? Sou de São Paulo. É que eu sou do interior e eu não costumo andar. Ah, é? Você é caipirinha? Intimidade assim pros homens. Você é caipirinha? Eu mais ou menos, né? Mas é que eu sou meio atímida. Não, não vem cá, não vem cá, não vem, não. Não, não põe a mãe, não, que eu não gosto, eu tenho vergonha. Então, o que você faz? Fim do tempo. Valeu, Dani. Valeu, Cassiano. Muito bem. Obrigado, Elane. Cassiano, os testes acabaram. Você vai ter que me dizer quem é gay, quem é casada, quem é solteira. Fernanda, Juliana ou Daniela. Você já tem sua opinião de casa? Nossa plateia já tem opinião também? Aqui todo mundo tem opinião. E o Cassiano fica aqui pensando e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta do As Aparências Engana, não sai daí que é um minuto.